eu acho. E aí, rapaziada, como estamos? Bem. Eu tenho que revisar o PR do Wellington. Eu tenho PR pra revisar? Acho que vamos começar por aí, né? Não, não tenho. Pelo menos não tenho PR pra revisar aqui. Vocês sabem a diferença de mock, stub e spy? Vamos lá, coisa de teste que eu tô estudando. Diferença de mock, stub e spy. Agora. Não, mas se você for explicar, explica no escalidral, bonitinho. Please. Mock. Ah, pra ficar, já que a gente vai ouvir, que seja didático. É dói, é bom. Ah. Eu acho da hora até saber, mas escalidral. Calidral. Ué, o que que eu tinha reclamado aqui? Ele não alterou quase nada, pô. Poxa, meu discote tá sumindo, pô. Que merda é essa? Eu acho que o X agora já tá frita. Ele fica em branco, pô. O meu também tava assim ontem, ô Zodk. Eu não sei que pô é isso. O meu tava assim, parece que... Ah, eu sei que ele... O meu tava acontecendo aí, ô Zodk. O meu aconteceu ontem. Precisa atualizar só. O Discord parece que quer atualizar cada minor. Tá no beta, tá no beta, Zodk. Mas precisa atualizar a branch. Beleza. É... Quem é o nomeado de hoje? Nico? Nico? Ele foi ao banheiro, ele acabou de falar. É. Jack? Então é o Jack. Jack? Fala comigo. Se ele se... Invoca o Wellington lá na thread dele pra... Porque eu revisei o PR dele e falta ele atualizar a branch pra podermos mergiar. Ah, acho que falta mais alguém revisar. Então quem puder revisar, por favor. Tem mais de um Wellington. É isso? Wellington aqui, ó. Não, aqui não. Aqui não. Não é... É, é esse ou é... É, mas é na thread dele, tá? Não é no... Não é aqui não. Tá. Pilo Vito. Ele tá com uma... Uma tarefa que tá fazendo vários aniversários. Inclusive a sprint acaba essa semana. Então a gente sabe o que que vai acontecer, né? Pilo vai rodar. Só que não. É o Pilo. Pilo ajuda todo mundo, velho. Tadinho dele. 426. Nicolete. Banheiro ainda. Nicolete tá no banheiro. 438. JP. Eu. O... O... Ale, e tipo... Você tem comentário sobre o teste, né? No meu PR. Como eu tive que mudar... Não, eu tenho. Eu tenho. Tem seus comentários sobre o teste do use e erro. Error. Aí... Ah, tá. Aí, como, tipo, mudou meio que drasticamente o use e erro, né? Tipo, eu tô tentando fazer o teste todo zero. Eu vou dar seus comentários como resolvidos, porque, tipo, mudou toda a lógica do componente. E aí eu tô tentando, se der algum problema, eu volto a te chamar. Daí eu tô tentando resolver os problemas no teste, pra daí arrumar o componente feedback error, que é o que é realmente minha teste. Mas antes, eu quero concluir esse teste. E teste é foda. Não, tá certinho. Fica em paz. Esse é exatamente o fluxo que a gente teria que fazer mesmo, tá bom? Beleza. Ok. 4, 4, 6. 4, 4, 6 é uma teste que tá comigo. 4, 6, 8, 9, 2, 2. Ué? 3, 2, 2, 4, 4, 1000? Não, 4, 4, 6. Não é a música lá do Bom de Companhia? Ah, sei lá. Eu não sei, não assistiu o Bom de Companhia. 4, 0, 0, 0, 2, 8, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 4, 4, 1000? Ô, cara. Ô, Nico, sua task. O pipe não passa, mas não é que passou, então é isso, né? Como tá a outra task a propósito? Só pra... Eu tô tentando implementar aquele button que é do outro componente do menino. Nico, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder. O que significa isso aqui? Oi. É o quê? O que significa isso aqui? Posso saber? É o quê? Eu não sei. Então. Ô, Nick. Isso significa. Pode falar. Não, não. É uma pergunta. Por que aquele seu PR tá travando? Qual? O meu? Não, tem um do Nick que você autorizou e ele abriu um novo. Coisa de... coisa de... de... Ai, caralho. Link. Que tá tudo no... No... Tá praticamente no colo do Álvaro que a gente tá resolvendo essa bosta. Mas não é essa parada. Nico. Temos um crime aqui, hediondo. Horrível. Não esperava isso de você. Não, eu tô brincando. Eu não sabia. Tava com a cabeça estranha. Eu entendi que fui menino. Tipo assim, a gente fala traduzir isso aqui. O nome do PR é... Arrume... arrumei... Algumas coisas. Mano... Mano... Isso aqui tá zoado na... No... 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 Na rejex. Não vai... Não vai linkar porque tem, tipo... Isso no meio. É closes... Hashtag lalala. Não é closes... Isso... Hashtag lalala. Beleza? Vamos arrumar isso aqui. E precisa atualizar a brincha. Hashtag lalala. Vai, vai, vai. Tá, isso aqui é de quem? Gu? Vou ter que fazer um rebate. Pra finalizar o teste. Ah, então beleza. Suavidade. Finalizar não, é pra poder abrir certinho o PR, né? Isso. Beleza. Tá. E... Ajuste do modal seguindo o Figma. Opa. Alguns ajustezinhos. Ah, muito bonito. Tá esquizinha rápida. Pra entregar ligeiro. Pra organizar. Pra partir pra próxima. Tem que... Tem que revisar essa parada. Cês não responderam. O que é Spy, Mock e Stubb? Eu achei Mock. O que você faz na mão. Escalidral. Escalidral e boas explicações. Eu gosto. Eu não vou fazer escalidral. Eu não sei... Eu não sei muito bem. Falando bem sincero. Eu não sei a diferença muito bem de Stubb e Mock. Pra mim, eles são a mesma merda. Mas eles são diferentes conceitualmente. Ô, Ale. É... Tipo, né? Era pra sugerir talks, né? De assuntos importantes. Né? Tipo, o teste. Você e o Álvaro são bem bons. E eu acho que é um negócio que trava muita gente aqui, né? Ia ser legal. Não. Pode ser. Não, vai. Vai tudo sim. Às vezes você em conjunto com o Álvaro. Eu acho que ficaria bem top. Pode ser. Uma possibilidade aí no mundo das possibilidades. E tem pouco conteúdo disso no YouTube, viu? Se ficar bem feito, eu acho que ainda pega pra caramba. Claro. É. Tá dentro do que a gente precisa executar. Família, vamos falar do que... Bom, Ness, preciso que você pegue... Ness, você tá aí a propósito? Tô sim, só não tô falando. Ah, não. Então, beleza. Pega uma task aí. Que não seja aquela lá. Aquela lá eu adotei. Beleza. Qual que é o modo, né? Fechou. É. Aí, pega alguma aí e seja o que Deus quiser. Tá bom? É... E o pilo? Sem energia. Verdade. E o pilo? Tá. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente falar do... Ó, a sprint acaba na quinta. Ok? Ok? Fim da sprint na quinta-feira. Eita. Fudeu. Como assim? O último que tu falou é stomp, é? Stomp? Stumb? Não, o nome dos tem é Spy, Mock e Stubb. É, Stubb é assim, ó. Stubb. Eu só sei o Mock e Spy, eu nunca ouvi falar de Stubb. É, também Stubb parece que é uma coisa conceitual, não uma coisa prática, tá ligado? Pra mim, um Mock e uma extensão, tipo... Sei lá, farinha do mesmo saco. Ok. Gente, perguntas, questionamentos sobre a parte de TI, de código? Não. Não. Tá bom, então. Olha que legal o meu curso do Eric Wendel. Várias aulinhas. É aquele cabeludo lá ou, Alê? É. Ele é bom, ele é bom. Tem que ver o curso ainda. Muito complexo. E eu não vou abrir essa aba aqui, ó. Essa aba aqui, ó. Não vou abrir ela. Essa daqui é a aba que contém o curso da pessoa que eu falei que... Ei, Alê, eu tô vendo que você tá com a... Eu vi ali, viu? Eu vi que você tá com a abinha ali no PewCrow ali, viu? Aí, Vazoma também dá aquele X lá, só que no outro X. Eu falei certo? Qual? Cadê o chat aqui? Esse aqui, ó. Como é que fala isso aqui? Por que que tinha uma aba? Acho que eles são coreanas e tentáculos no seu... É. O que que é PewCrow? Eu não sei, hein? É um cara que faz uma... Do bagulho que você mandou, né? Ah, sim. É porque você mandou um artigo... É, ele faz uns blog posts. É, você mandou um artigo... Sim, sim. De middleware. Interessante. É, isso aí. Isso, isso. É por isso. Show. Bom, gente. Então, acho que é isso. A propósito, só uma... Ah, a propósito. Jack, não quer pegar uma task, ó? Vou pegar uma. Vou pegar uma. Então, amanhã, gente, me lembra que a gente tem que cobrar o Jack. Se ele não tiver pego, a gente vai criar uma task especial pra ele, que vai envolver umas três camadas diferentes de quatro módulos e distintos. Ok? Tá, né, mano? Tá, né? Bom, gente. Então, acho que é isso que a gente tem pra falar de TI, TI. Você tem algo a dizer? Olha, eu tô fazendo aqui, mas não tá muito definido, não. O que eu posso falar? É algumas ideias de possíveis slides que eu podia fazer template. Se tiverem mais alguma sugestão, eu vou mandar. Mostra aí o que a gente já tem, que aí a gente pode começar a falar que não é um bando de dois. Isso aqui, ó. Eu tenho isso aí. Tá, a gente teria a versão dark, light e color. Ok? São três versões. Slides. Capa. Ó que bonito. Caralho. Caralho. Bonito. É, eu tô vendo se eu vou fazer assim mesmo, mas, tipo assim, eu queria fazer, né, a versão, uma versão light, né, que seria só branquinha, uma versão escura, e a de cor que seria usando as cores do logo, né? As coisas que eu defini pra gente. Ficou bonitão. Ti, lembrei que eu preciso falar com você, depois daqui, tá? Logo em seguida. Tá. É muito rápido, tá bom? Hum. Tá, aí a gente teria tópico, comparação, menção, porcentagem, pirâmide, full image. Cara, eu precisaria, tipo, algum desses daí seria, tipo, um slide pra você colocar uma imagem? Sim. Tipo, esse full image e o texto mais imagem. Não, não, tipo, uma imagem é assim, tipo, eu tenho um título em cima e uma imagem no meio. Ah, seria o full image. Ah, então tá. Tá. Acho que é isso. Ah, faltou, faltou uma, faltou, faltou, faltou quem sou eu, tá ligado? Onde a gente coloca a foto da gente, o que nós é, o que nós faz, de onde viemos para onde vamos, tá ligado? Sim. E falta, e talvez seja uma tela legal, não, não, mentira, só esse daí, quem sou eu, tá ligado? Acho que sim. Acho que é isso aí. Acho que podia ter um que fosse genericão, tá ligado? Tipo, pra alguma coisa bem genérica, sabe? Eu sei que a pessoa poderia usar qualquer coisa, mas ela, a gente poderia ter alguma coisa que só tem, sei lá, um dev hatch embaixo, seja que Deus quiser, sabe, alguma coisa assim? Ah, um full em branco, vamos ver assim, só. É, tipo, tipo isso, não necessariamente branco, mas poderia ter. Ah, sim, com básico, né? É, tipo, não pensado pra nada, sabe? Ou, no caso, pensado pra qualquer coisa. Tá, e sobre a ferramenta que vai utilizar, vai ser o Google Slides mesmo? Sim. Ou se vão usar algum... É o que a gente pretende usar, mas eu não sei se dá pra você fazer um template, tipo assim, ia ser legal se o seu template funcionasse tanto pro Google Slides quanto pro PowerPoint, mas eu não sei se isso é possível. É que o PowerPoint eu não tenho, então fica um pouco pegado. Ah, entendi. Mas eu tenho... Tipo, eu vi lá uns templates, né, de como que eles fazem, eu acho que é de boa de fazer. Ah, então tá. Beleza. De qualquer forma, se a gente tiver o layout e alguém quiser usar no PowerPoint, né? Ah, não sei se tem, tipo, um jeito de exportar do Google Slides, porque provavelmente deve ter, né? Mas, é, deve ter. Bem pensado. É possível. Cadê o Quinha pra falar? Cadê o Quinha? O Quinha? Ok, o Quinha. O Quinha, ele faz o Slides? O Quinha também sim. Não, mas foi ele que pediu. Peraí, deixa eu mover o Quinha. Movi a pessoa errada, calma. Movi a pessoa errada. O Quinha. Oi. Ó, você tem alguma ideia a mais de Slides aqui, ó? Olha no chat lateral. Ó, tá bonitão, hein? Você tem mais alguma ideia? Ó, o textinho que tá ali em cima é os templates que a gente vai ver. Você tem mais alguma coisa que mente? Ah, texto de imagem, comparação, versão da porcentagem, inspirando de... Onde vocês estão vendo isso? Tá, deixa eu pegar o slide aqui que eu fiz. No chat, Nicolete. Deixa eu pegar o slide aqui que eu fiz e eu compartilho com o Ti rapidinho. Ah, meu Deus. Porque se eu for bater o olho pra ver o que é que tá faltando aí, fodeu. Fica perdidinho aqui. Tem impressão minha ou a voz do Quinha tá diferente? Muito, tá horrível. Descaracterizado. É. O que foi, Quinha? Tá vengoso? Já volto. Não. Tem outro... Outro PC. Aham. Pô, esse aí parece que tá de 10 anos, tá ligado? Mas já vai ser essa aí, entendeu? Nem ferrado. Já vai ser. É essa. Vou mandar pro Ti aí. Mandei no teu privado, Ti. Beleza. Aí, tipo, isso é o que eu fiz, entendeu? É só... Aí, se tu conseguir, tipo, estrear alguma parada daí... Não foi o que eu fiz, na verdade, entendeu? Eu peguei um slide pronto aí e fui... Não, pô, não. É bom, bom. Eu tenho... Uma ideia. É isso. É isso. Aqui no privado, aqui, ó. Aqui, ó. Esse sim. Opa? Tá tomando ali, né? Tá controlando uma linha na escada de prata. É complicado, hein? Aqui. Cadê? Acabou a dele já? Não Ainda não Não era pra ter acabado Era pra ter acabado? Não, não era Eu acho Chiquinha, vocês se entenderam Sim, sim, já mandou Ah, então Eu vou dar uma olhada aqui Então, beleza Bom, gente, então é isso Hoje é isso Tati, vamos descer Tchau Olha, família, nós